E daqui eu levo você a uma memória, é uma memória dos anos 80, uma mensagem minha nos anos 80. Se fosse hoje em dia, alguém ia dizer o seguinte, para Maria poder ser a mãe do Salvador do Mundo, ela tem que quebrar todas essas maldições familiares antes, sair quebrando uma por uma, porque o que tem de malignidade para trás, não é brincadeira, mas eu não vejo Maria fazendo isso. Maria conhece o Senhor, Maria ama Jesus, sem saber que Jesus vai sair dela, ela ama a esperança do Messias, ama a esperança da salvação, ama o Criador de todas as coisas, deseja ser um instrumento de Deus na vida, o coração dela é limpo, é puro, e um dia ela recebe uma visita angelical, e Gabriel se apresenta a ela, e diz a ela, salve mulher abençoada, e diz, olha, a sombra do Espírito de Deus está sobre ti, de ti, vai nascer um ente santo, que vai nascer daí, ele vai ser da raiz de Davi, mas ele tem raízes mais acima, raízes da eternidade, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo em ti, vai ter relações com a eternidade, eternidade em relações com a história, porque tu és filha da história, filha de Davi. Aí Maria ouve aquilo tudo, e ela simplesmente diz o seguinte, Eis aqui, está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, segundo a palavra do Senhor. Olha aqui para mim, todos vocês, eu sei que há centenas de pessoas aqui carregando esses carmas terríveis na vida, há pessoas aqui com medo de ficarem loucas, porque a mãe é louca, o tio é esquizofrênico, e o pai tem desvios de personalidade esquisitos, você está com medo de que isso chegue a você. Há outros aqui que têm um medo enorme, você está casada, mas você tem muito medo de que alguma coisa surja aí dentro de você. Talvez um macumbeiro da esquina ia dizer, talvez uma pomba gira surja aí de dentro de você, porque a sua tia saiu com todos os homens da esquina, sua mãe na juventude dormiu com 57, e você sabe disso, e você tem medo, você está casada, ou você tem medo de que essa coisa um dia flore? Será que isso vai brotar um dia? Ou quem sabe a sua situação é uma outra? Quem sabe você faça parte de uma relação familiar extremamente torta. Seu pai foi uma pessoa doente, sua mãe foi uma pessoa doente, sua casa foi uma casa estragada, o silêncio era o que reinava lá, e a violência era a ordem do dia. E você talvez pense que nunca mais vai ser capaz de dar amor para ninguém, e você está aí com 23 anos de idade, não sabe se casa ou se não casa, não sabe se é capaz de amar, não sabe se é capaz de ser pai, não sabe se é capaz de ser gente generoso, não sabe se é capaz de desenvolver uma família sadia, não sabe porque você tem medo de que essa enfermidade toda da sua casa surge, rompa, apareça, e destrua essas suas relações futuras. Eu não sei quais são os fantasmas que vêm aí do passado atormentando você. Eu só quero dizer uma coisa a você, em nome do Senhor Jesus, se Jesus pode sair dessa ascendência, e pode descender de gente desse tipo, e pode vir ao mundo para ser santo, santo e santo, você pode vir de onde vier, pode ter a ascendência que tenha, se você hoje disser, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça-se em mim, conforme a tua vontade, não interessa quem foi o teu tataravô, nem a tua tataravó, não interessa qual é a tua ascendência, não interessa as tuas raízes, não interessa a doença da tua casa, eu quero dizer em nome de Jesus, que há poder no sangue do Senhor Jesus, para lavar você, e para libertar você de todos esses vãos comportamentos, que os nossos pais nos legaram. É, minha gente, e não mudou absolutamente nada, exceto o envelhecimento do corpite de morte, exceto a carcaça, mudou só a carcaça, só a carcaça, uma carcaça que vai enquirquilhando, mas no mais, tudo em cima, e tudo ainda mais, mas é uma memória para você, não aceitar nunca mais essa história, de que mudou, a palavra, a mensagem, a fé, só mudou para quem em mudando, não queira reconhecer, o que nele próprio precisa ser mudado, no mais, o evangelho está aí, minha gente,